E é com imensa alegria que a gente começa mais uma vitrine Aprenda e Faça. Gente, hoje tem um lançamento que antes de começar a gravar eu fui conhecer, mas é a coisa mais linda desse mundo e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, porque dá pra gente fazer trabalhos bem interessantes na nossa casa, pra enfeitar a nossa vida, trazer mais fé pra dentro de casa e também pra ganhar um bom din-din, porque é um tema que eu tenho certeza que vende muito bem. Os meus meninos, Luiz Moreira! Sou eu! Irã Silva! Sou eu! É tudo nosso! Toca aqui, porque vocês estavam muito inspirados com esse kit, hein, meus gatinhos? Obrigado, Claudinha, que bom que você gostou. Se você gostou, o Brasil gostou. Porque é muito bem feitinho as expressões. É um kit que se chama... Antes de tudo, fé. É o que a gente tá precisando, né? Antes de tudo, fé. Quem que vai contar? O Irã fala. O Irã fala. Ele tá mais inspirado, a criança tá vendo. Nós do Ateliê Luiz Moreira lançamos um anterior, que era o Toque Zero, que era flores e frutas, né? E nós viemos com esses santinhos lúdicos, que é um santinhos assim, mais com cara infantil. Sim, exatamente. Acho que é isso que eu me apaixonei ainda mais. Eu adoro a temática e eu acho que a expressão dos santinhos tá algo assim que traz muito afeto. Tá lúdico. E ele tá com carinho, né? Uma coisinha fofa que você quer afetar. É isso, é. Aquela coisa gostosa. A gente trouxe os santos, né, que são mais figuras mais sérias, pra esse lúdico, porque essa é a carinha mais carinhosa. Quando você fala do Toque Zero, gente, deixa eu mostrar. Adesivo Toque Zero, ele é impressionante. Ele vai se fundir no seu tecido, até mesmo na madeira, né, meninos? Sim. Superfícies que aguentam o calor do ferro, é isso? E sobre o tecido, ele vai absorver a textura do tecido. Se o tecido é um tecido que ele tem elasticidade, ele vai ter elasticidade. Se é um tecido furoso, muito irregular, ele vai ter essa textura. Então, a textura que o tecido tiver é a textura que ele vai ficar. Que ele vai ficar. Impressionante. Bom, aqui, na bancada, se vocês forem reparar, olha quantos trabalhos lindos em eco bag, em toalhinhas, em camisetas, em panos de copa. A gente fala muito do oratório, né, em casa. Então, você pode complementar o seu oratório, ou então até substituí-lo, quem quiser, lógico, por uma plaquinha. Essa, por exemplo, de São Francisco. Olha que coisa mais linda, gente, ó. Vamos começar? Vamos lá, Claudinha. Aqui, no caso, com a eco bag, né? Depois eu mostro mais, porque eu fiquei encantada, gente. Olha o bode atrás de mim, eu acho que está atrás de mim. Tem um bodezinho de Nossa Senhora parecido. Que gracinha, porque eu tenho, então, os santinhos em tamanhos variados, né, Minos? Que dá pra fazer peças lindas. O adesivo, o adesivo, ele vem, ele vem dessa maneira que está aqui em cima, que é a Nossa Senhora Santa Rita. Santa Rita. Santa Rita. E tem só uma etiquetinha aqui, que é a etiqueta do Luiz Moreira. Tira a etiqueta, tá? Não, não jogue fora, mas não dá pra ela aparecer aqui, porque ela vai aparecer de forma errada, tá? Tá. Ferro na temperatura algodão, e eu vou passar o ferro em cima, Irã, não vai derreter? Não vai derreter, Claudinha, porque ele é um plástico, um acetato. Um acetato próprio pra isso. Nessa primeira temperatura, a fusão derrete a cola. Então, a cola vai mudar sobre o tecido e vai deixar essa película de tinta onde você quer. Depois, o Irã vai esperar esfriar, tirar, e na segunda passagem é que a tinta, vamos dizer assim, grosseiramente, ela vai derreter e vai entrar na trama do tecido. Entendi, a gente vai ver direitinho, né, porque... Então, são duas etapas do trabalho. E o avesso não precisa, então. Desse daqui, não. Desse não, né? E eu vou deixar aqui, Claudinha. Esperar secar, secar não. E esfriar. Esfriar. Ele precisa estar frio. Aí tem a outra versão dela mesmo, olha que pequenininha, que bonitinha que fica. Menorzinha, que a gente põe em bórdia, em toalhinha. E fica muito bonita, né? Que são as menorzinhas que dá pra você fazer escapulários, dá pra você fazer fraldinhas, toalhinhas, pequenininhas, fica muito bonito. Aqui na mão do Lu, por exemplo, ó, quando ele fala de fazer uns medalhões, escapulários. É, um escapulário, ó, um de cada lado da porta, né? Ó, que graças, gente. Coloca com a fita e dá pra colocar na porta. Sensacional. Vocês estavam bem intuídos, viu? Claudinha, e o legal da madeira, deixa só eu deixar aqui de lado enquanto esfria, e eu vou falar pra vocês da madeira. A madeira, o MDF em geral, né? Vou colocar o santinho aqui, ó, e vou cobrir com papel. Ah, mas por que cobrir com papel? Por causa da tinta da madeira, tá? Entendi. Pra não agarrar no ferro alguma coisa. Isso, sempre que tiver MDF ou madeira, cobre com papel? É, isso, ó. Esperou esfriar, você vai puxar, ó, Claudinha. Eu não sei se é aqui de cima. Tá pegando bem a câmera, ó. Ó, você vai puxar devagar, tá? Por quê? Porque pode ser que no meio, alguma região fique quente, ela acaba não... puxando, tá? Então, ó, vou tirar devagarinho. Ela já ficou aqui. Queria que você sentisse aqui... É pra já. Como ele fica liso. Porque o nome é toque zero. Ele fica... Nossa, que coisa mais macia. É, ele fica macio e ele fica liso, tá? Por isso eu vou voltar aqui e vou passar o ferro mais uma ou duas vezes, tá? Com a mesma película? Com a mesma película. Tá. Enquanto você faz essa nova aplicação, vamos chamar sabe quem? Quem? Vocês estão com a pele boa, hein? Nossa, a paquia do novo. Vocês vão falar junto comigo. É com você, Amanda. Tá bom? Os três olhando pra cá. Aqui, pra cá. É com você, Amanda! Amanda, vamos conversar com quem tem casa, seja homem ou mulher, e que tem a pele muito manchada, né? Aqueles famosos melasmas. Sim. E tem gente que tem receio, aí eu não vou colocar tal produto porque minha pele começa a descamar. Tem gente que tem receio disso. Esse produto aqui, esse serum, que é o Dermaface da Amice, isso não acontece. Porque ele consegue atingir até as camadas mais profundas da pele. É onde realmente tem, existe o problema. Exato. Não é isso? Esse é o grande diferencial do Dermaface, né, gente? Você pode usar de dia, você pode usar de noite. Ele é dermocosmético, ou seja, ele vai agindo nas camadas mais profundas da pele e vai agindo de dentro pra fora. Então ele vai clareando a mancha, ele vai controlando a mancha, ele vai reduzindo ao mesmo tempo as rugas, as marcas de expressão, deixa a pele super hidratada, mais jovem, mais bonita. Você vai amar o resultado. Uniforme. Porque ele é prático, uniforme. Realça a maquiagem. Totalmente. Eu não preciso usar vários tratamentos diferentes. Eu vou usar só o Dermaface, vou usar no meu rosto todo, na área dos olhos e no pescoço e pronto, eu sigo com a minha vida, gente. Gente, é bacana porque ele tem aqui as gotinhas dele, gente. Olha isso aqui, olha o poder dessas gotas, tá vendo? Dá pra gente sentir a textura dela aqui, olha. Olha que espetáculo. Imagina isso na sua pele. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos parar de imaginar. Você vai ligar agora no 0800-888-7070, vai pedir o seu, envia o nome, o nome do programa, vai começar a usar no seu rosto. Depois você escreve e conta pra gente os resultados. Aí você fala assim, mas a Amanda não deu aquela promoção? Mas tem promoção especial, gente. Gente, ó, ligando agora no 0800-888-7070, você tem todas as facilidades no pagamento. Já começa por aí. Não tem desculpa, pode pagar em até 12 vezes sem juros. O frete é grátis pra todo o Brasil na compra do kit com seis, que é o kit aqui do vitrine. Que é fundamental. É, é um baita desconto, fica mais barato. É um ano de tratamento, né? Você vai receber tua compra aí no conforto da sua casa. Pague até 12 vezes, como eu já disse. Um desconto super diferenciado e vou mandar de presente também esse lindo conjunto de colar e brincos com pedras de zircônia, gente. É uma semi-joia, falhada a ouro. Eu tenho vários modelinhos diferentes. Eu trouxe um dos modelinhos, mas eu tenho certeza que você vai amar. E eu quero dizer um detalhe super importante. Quando você liga lá no call center, eu tô lá, viu? Você tá lá, né? Eu sou da Amice, gente. Eu acho importante dizer isso pela credibilidade e confiança. Mas que lindona, hoje ela tá aqui comigo. Hoje eu tô aqui gravando. Só pra conversar com a gente. Amores, pra chegar na carta de vocês, com todas essas condições facilitadas de pagamento e mais e mais presentes. 0800-888-7070. Nesse aqui eu confio. Obrigada, Amanda. Obrigada. Grata, Amanda. Certo, meus gatinhos? Isso aí, Amanda. Grande abraço. Quanto que você fez enquanto o povo em casa ouviu o recado? Eu só coloquei de volta e passei o ferro. Dessa vez não precisa esfriar pra tirar a película. E agora muda a textura. Agora eu fico com a textura do tecido. Não fica mais com aquele aspecto liso escorrido, sabe? Sim. Fiz isso. Depois eu vou colocar uma outra aqui e já mostramos. Deixa eu voltar pro meu lugarzinho. Sei que vocês estão saudosos, mas eu tô logo ali. Ah, e o adesivo que dá, o estêncil que dá nome ao kit. Que dá o nome ao kit. E vai junto. Então usa aqui a fita crepe, Claudinha, só pra essas bordas não saírem do lugar. E quando você passa o pituar, ele pode borrar aqui. Então sempre... Isola. Usa. Perfeito. É importante esse tipo de... Que belezinha, gente. Olha a expressão de Santa Rita, a coisa mais mimosa desse mundo. Esse é o pituar. Eu vou dar batidinha porque eu quero que essa letra fique bem legível. Quando eu não quero que fique legível, eu faço com a mão leve, tá? Tá. Então eu vou colocar aqui o nome do kit. Vamos mostrar enquanto isso, ó. Quem que segura? Eu, Lu? Vai. Vai virando e eu seguro. Nossa senhora é parecida. Aqui é o tamanho menor, tá? E tem um tamanho maior também. Ó, aqui, ó. Acabei de falar, apareceu o tamanho maior. São Francisco. Vamos fazer assim que nós estamos tudo de ponta cabeça, meu compadre. Parece que é português, né? O nosso protetor dos animais. Ora, pois, pois, eu sou. Agora tá aqui. Olha o São Francisco menorzinho, gente. Tô encantada de ver. Aqui é a Nossa Senhora desatadora dos nós. Que belezinha, muito lúdico. Que gracinha. Aqui é Nossa Senhora das Graças. Me corrija se eu falo errado, mas eu acho que é isso mesmo. Tô certa? Certíssimo. Aqui é a Santa Rita. Santa Rita. Aqui eu acabei de usar aqui. Que você tá fazendo. Olha, gente, que tá na Eco Bag aí, inclusive. Aqui. Vai que falta pouco pra você. Santo Antônio. Santo Antônio. Você tá precisando casar, né? Como eu já casei com Santo Antônio. Antônio. Que lindo. E Jesus. E o Jesus. Deixa eu mostrar assim, ó. Que nós dois mostramos. Tá, pois. Tá difícil. Tá do contra-luz. Gente, mas vocês escolheram a dedo mesmo, não? E Claudinha, e fácil de usar, né? Isso que é importante. Que não tem segredo pra gente usar esse kit e fazer lindas peças. E é um fácil venda, assim, muito fácil e rentável, né? Olha que graça, ó. Aqui eu tenho um pano de copa que tem. Olha que belezinha, gente. São Francisco. Esse extensio vai junto, antes de tudo fé. E tem um extensio também que faz parte de coração. Deixa eu contar pra vocês tudo que vai no kit. É o seguinte, amores, que eu quero deixar bem claro pra vocês. Quando a vitrine faz kits, é pra facilitar a vida do povo que tá em casa. Que vai receber todos os materiais. Mas você aí na sua casa, eu quero desmembrar. Eu quero só Tais Santos. Eu quero só isso. A vontade. Vocês é quem mandam. Ô, Cláudia, mas quando eu for comprar, eu tenho que pagar a vista. Gente, a gente sabe como a vida tá difícil. Eu adoro um parcelado. Eu sou a rainha do crejário. Não, quem dá pra comprar um monte de coisa no mesmo mês. Tudo parcelado pra vocês. É uma mão com açúcar. Vamos falar tudo que vai no kit? Que se chama, antes de tudo fé, 14 adesivos digitais. Com os temas que eu acabei de mostrar com o Lu, Nossa Senhora Aparecida. A Nossa Senhora Desatadora dos Nós, das Graças, Santa Rita, São Francisco, Santo Antônio e Jesus. Esse kit, que é um kitão, leva pra vocês também três camisetas, que é uma forma de vocês já saírem customizando. Uma eco bag com ótimo tamanho, que é uma graça. O estêncil, antes de tudo fé e mais um estêncil de coração. E tem mais, como é lançamento aqui no programa, quem comprar, leva uma linda sacola, grande, que cabe vários pertences dentro. Vitrine Aprenda e Faça. E tem mais, quem comprar hoje, não paga o frete. Nossa, tá demais. É uma mão com muito açúcar. Corre lá. Liga no 0800 380 2000. Se apontar a câmera do celular para o QR Code, já cai no WhatsApp, que facilita muito a sua vida. Ô, Cláudio, mas eu posso comprar com confiança à vontade. É o WhatsApp sério da Vitrine. 11 96633 5510. E a loja virtual vitrine do artesanato.com.br. Enquanto vocês fazem as compras, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos quando? Já, já, já. Já, já. Você é apaixonado por artesanato? Gosta de criar peças únicas e expressar sua criatividade? Então você precisa conhecer a Center Panos Artesanato, a maior franquia de artesanato do país. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Center Panos Artesanato oferece todo o suporte que você precisa para se tornar um franqueado de sucesso. Desde a escolha do ponto ideal até o acompanhamento jurídico, estamos aqui para ajudar você em todas as etapas do processo. Nossa equipe de consultores de campo está pronta para orientar você e garantir que seu negócio prospere. Além disso, contamos com uma equipe de marketing dedicada que irá impulsionar a divulgação da sua franquia e atrair clientes para o seu negócio. E não para por aí! A Center Panos Artesanato possui sua própria distribuidora, garantindo um estoque completo e produtos de qualidade para abastecer a sua franquia. E o melhor de tudo, você pode alcançar uma rentabilidade de até 20% após a maturação do negócio. Se você está em busca de uma oportunidade de negócio sólida e lucrativa, a Center Panos Artesanato é a escolha certa para você. Acesse nosso site agora mesmo e descubra como fazer parte dessa grande família de empreendedores. Não perca mais tempo! Visite nosso site e transforme sua paixão pelo artesanato em um negócio de sucesso. Center Panos Artesanato, a franquia número 1 do país. Música De volta! Olha como ficou lindinha, gente! Eco bag, olha! E uma eco bag para você ir no mercado, para você ir no varejão, no sacolão, né? Tenho certeza que a pessoa que fizer um desenho como esse, quiser esse projeto, na verdade, a hora que ela for numa feira, num supermercado, todo mundo vai perguntar assim, onde você comprou? Quem fez? Chama atenção, né? Chama muita atenção, porque ela é bem diferente e é graciosa, é amorosa, passa esse conteúdo de religiosidade, de fé, né? De união com a espiritualidade, penso eu. Então, de repente, a pessoa fala, olha, eu posso fazer para você, eu tenho outros temas, inclusive. Olha, uma virada boa aí, hein? De din-din, hein? Viu? Você sabe que eu tenho um pouco de cifrão nos olhos. E uma maneira muito fácil de conseguir fazer, né? Facile, mas não dá trabalho, né? E tem qualidade. Próxima aula. Vamos fazer São Francisco? Vamos. O que você acha? Gostei. Gostou? Muito. É assim, a gente ensina a fazer aquilo que a gente acredita que a gente criou, né, Luiz? Sim. Então, nós estamos demonstrando aquilo que a gente já desenvolveu, então... Sempre de uma maneira fácil, porque qualquer um consiga fazer, sem complicações, sem muito material, né? Você viu? Uma tinta, um pituar e o material que vai, você já tem a opção de fazer aí 35 peças. Bárbaro. Uma gama de variações que a gente pode ter, de superfície, de decoração. Isso, se a pessoa tá muito indecisa, coloca um chocolatinho do lado, come, você já vai ver que... Abre a mente. Vem na hora. Já, pum. Claudinha, a gente passeia em decoração, cama, mesa, banho, e eu vi o bodyzinho pra criança, pra batizada ou pra lembrancinha, né? Demais. Pra as plaquinhas que dá pra gente fazer o escarpulário ou essas placas de madeira que dá pra gente colocar, como enfeite na nossa casa ou até mesmo pra gente fazer nossas orações. Os veterinários aqui, não? Colocar nas clínicas, que belezinho, gente. São Francisco, é verdade. Ou toalhinhas de recém-nascido, né, de lembrancinhas quando o neném nasce, fazer. Nossa, bárbaro. Fácil, né? Vocês vão ter que produzir bastante, porque o povo vai comprar e recomprar. Ah, que beleza. Vocês vão trabalhar bem. Ideias não faltam. E riqueza de detalhes e cores por ser um adesivo digital toque zero, tá? Digital, porque a gente pintou ele, então é realmente a cor que a gente colocou aqui, a pincelada que a gente deu, tá? Só tirei a etiqueta aqui, pra etiqueta... Tira a etiqueta, por favor, porque senão ela vai ficar de forma diferente ali. Deixa eu só ver se eu tô dentro da câmera. Ah, é um plástico. Não vai queimar, Luiz Moreira? Não queima. O povo pegou. Não queima. Não queima. Ele vai suportar normalmente essa temperatura. Se tivesse outros adesivos, ele dava pra ser reaplicado. Ele suporta muito bem essa temperatura. Temperatura máxima do ferro. Então, eu não vou algodão. Algodão. Porque a máxima vai derreter muito a tinta. Eu não posso queimar a tinta. Então, é a temperatura algodão. Porque a máxima é o linho, eu acho, né? É, é o linho. Cada ferro também tem a sua gravação. Isso. Então, assim, ó. Eu estou trabalhando com a energia 110, tô no algodão, tô sossegado. Tô trabalhando com a 220, eu vou graduar isso aqui, tá? Esfriou. Sentiu que tá 100% frio. Deslizou o acetato, tirou a pintura. Sempre a gente fala. Tá com um aspecto liso, parece um plastiquinho. Volta com a película aqui. E aí, aqui, Claudinho, eu posso fazer até três vezes isso. Pode fazer até mais vezes. Mas eu faço de duas a três vezes pra quê? Pra que ela pegue a textura do tecido, tá? Pra que ele, vamos dizer assim, derreta e pegue mais na trama do tecido ainda, tá? Que aí eu dou, realmente, o toque zero nele, quando eu faço isso de duas a três vezes. Ah, vai fixar mais, vai fixar menos? Não. É só pra perder mesmo o aspecto liso de plástico que ele fica na primeira vez, tá? Aham, perfeito. Na segunda vez, ele já vai ficar fosco e já vai pegar a textura do tecido, tá? Tá. Quero garantir que ele fique mais texturado, eu faço isso uma terceira vez. Ok. Simples. Simples, não é? Sabe o que eu tava pensando, gente? Por exemplo, pegar uma eco bag com a imagem de São Francisco, oferece pros seus clientes, o mundo pet hoje tá num crescente absurdo, né? Sim. Coloca o nome, pede pra sua cliente passar o nome do animal, aí coloca, coloca o São Francisco, porque os cachorrinhos hoje viajam, tem muitos que vão pra creche, levam suas bolsinhas, põe o nominho do animal por fora, o meu, João, e coloca um adesivo desse, São Francisco. Posso fazer em extensio, né? A letra do animal? Também, pra vender. Gostou da ideia? Opa! Você sabe que a minha irmã tem um pet lá, né? Então já pode... Eu vou falar pra ela. Eu vou querer 10%. Tô brincando. Minha cenária. Gente, eu tenho uma... Olha, minha imaginação, o artesanato faz essas coisas, viu? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Opa! Que mudou correndo. Você tá se cuidando? Hein, minha linda? Que lindão. Tá cuidando da pele? Ou mais ou menos? Fala, ah, Cláudio, tô cheia de rugas, marcas muito profundas, manchas na pele. Eu já fiz de tudo, eu tenho já tal idade e não vai sair nada. Essa empresa tem até amor no nome. Ame-se. Você tem que se amar também. Tem que cuidar desse tempo sagrado que é o nosso corpo. É. E esse aqui é o Cero Facial, que é o Derma Face da Ame-se, que vai combater as suas manchinhas. É um tratamento. E vai amenizar as marcas de expressão. E quem conta mais é ela, Amanda. Bem-vinda sempre. Oi, Cláudinha! Sua maravilhosa! Que saudade de você! Coisa boa poder estar aqui com você falando, aliás, trazendo algo ainda mais sensacional. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de autoestima, de uma pele maravilhosa, de uma pele sem manchas, de uma pele com menos rugas, menos marcas de expressão. E esse recado é pra você que sofre com as manchas de melasma, gente. Tá com o rosto manchado, já fez vários tratamentos, gastou muito dinheiro, nada deu certo e essa mancha volta cada vez pior, gente. Não, né? É importante fazer o tratamento certo. E o Cero Facial da Ame-se, ele vai entregar justamente isso, gente. Ele não é um serumzinho qualquer, não. Ele é um tratamento mesmo. É um dermocosmético com teste de eficácia. Ele age nas camadas mais profundas da pele e vai clarear essa mancha de melasma, vai controlar a mancha de melasma, vai reduzir as rugas, as manchas, as marcas de expressão. É sensacional! E eu tô com uma promoção maravilhosa, gente. Tem que ligar agora no 0800-888-7070, 0800-888-7070, em nome da Claudinha Pacheco, em nome do Vitrine Aprenda e Faça. Tem todas as facilidades do pagamento. Pode pagar em até 12 vezes sem juros. E olha só, ainda vou mandar de presente. Olha esse lindo conjunto de colar e brincos com pedra de zircônia, mas tem que ligar agora, não é isso, Claudinha? Vocês viram que produto campeoníssimo. Você vai estar adquirindo um tratamento aqui, um kit que vão seis frascos, que é um tratamento, e vai sentir na pele a diferença. Ô, Claudio, como é que eu faço pra pagar? Eu quero tanto comprar a empresa parcela em 12 vezes sem juros, que pra empresa, pra Amice, o mais importante é o resultado, é a sua autoestima elevada. E olha que bacana, vai um mimo pra você de presente, que eu chamo de mimão. Uma linda semijóia, que é um par de brincos e um colarzinho, e você pode escolher, tem vários modelinhos. Então, quando você fizer a sua compra, você vai poder escolher com a central de atendimento qual modelo você quer. E se pedirem pra você assim, olha, eu preciso do seu CPF, confie. A gente tá com a Amice há muitos anos, isso é normal. Então, empresas grandes precisam do CPF na hora de efetuar um pedido de você realizar a sua compra, que, aliás, é mais uma segurança pra você, tá bom? Pra comprar, falei demais da conta, tá aqui junto comigo, meu povo? 0800-888-7070. Pele renovada e sem manchas, maravilhoso. Deixa eu voltar pros meus meninos. Você já tinha colocado o adesivo de São Francisco, e agora? Eu coloquei o estêncil que vai junto no kit, coloquei aqui só pra formar uma golinha na minha camiseta, tá? Só pra me enriquecer a camiseta de São Francisco. Esse adesivo, esse estêncil vai junto de coração, né? Vai junto de coração. É um arabesco aqui com o coração, ficou tão bonito, né? Ficou bacana o negócio. Dois corações, né? Ótimo. Tudo a ver com o que a gente tá falando de amor e fé, né? Camiseta, malha, toma cuidado aqui no estêncil, porque ele tende a dar aquela borradinha, tá? Não sei se no vídeo deu pra mostrar, mas com excesso de tinta ele acaba dando uma borradinha. Com excesso de tinta. Então vai com cuidado. Só isso na camiseta já ficou muito bonita a camiseta, né? Uma graça. Se você quiser em casa fazer um chãozinho, né? Porque aqui tem um bichinho, eu vou fazer com essa cor, mas em casa vocês fazem com a cor certa de chãozinho, tá? É só uma sujeirinha mesmo pra ele não ficar em cima, né, Luiz? Boando. Fazer um cenário, né? Sim. Aí vai de cada pessoa, né? Pode complementar. Pode, o pessoal que sabe pintar, pode fazer umas nuvens atrás. E aí pode extravasar, né? Que lindo. Tipo, Nossa Senhora pode colocar depois uns strass. Ah, então. O adesivo eu posso colar um strass nele? Sim. Em cima do adesivo eu posso? Ele aceita isso? Com calor de ferro você vai, aplica bem a película, protege e passa. E se eu quiser colar um strass no adesivo, já fizeram esse teste, meninos? Ainda não. Ainda não. Mas eu acredito que dá. Mas eu acredito que dá. Sim, com certeza. Claudinha, vamos fazer um joguinho, vamos fazer alguma coisa lá e eu vou colocar na caixinha, vou fazer uma caixinha bonitinha. Então, ó, coloca o adesivo, toque zero, papel. Deixa eu baixar aqui. Papel, sempre um papel, tá, gente? Por quê? Porque eu não quero que o ferro fique em contato com a pintura da madeira, tá? Entendi. Porque pode ser que o ferro... Pra proteger a madeira. A pintura. Porque muitas vezes na hora de deslizar, se a pintura é clara, a base do ferro pode dar riscos e ficar acinzentado. Tirou a película, eu quero até que você passe a mão, que você sente que ele fique lisinho, que é a superfície que você tá trabalhando, né? Diferente da camiseta que tem uma textura mais... Vocês deviam ganhar um caminhão de chocolate, tão lindos. Essas madeiras são bolachas, né? Você compra elas decoradas, você faz isso aqui, pinta uma caixinha inteirinha de marrom, coloca em cima, dobra a camiseta, coloca dentro e passa um cordãozinho de Santo Antônio ou aquele cordãozinho de ráfia. Olha que embalagem bonita você tem. Nós vamos montar uma luzinha. Vambora. Montar uma luzinha no dois. Vamos, vamos. E vamos personalizar tudo. Aliás, quando eu tive loja na praia, sabe uma das coisas que mais nós vendíamos? É santinhos de biscuit. Por isso que eu sei que vai ter uma saída espetacular. Ah, que legal. Você gosta de comprar pra si e pra presentear. Amores, o kit, antes de tudo, fé, está à venda na vitrine do artesanato. Ele é composto por 14 adesivos digitais, mas a gente pode contar. As imagens maiores com as menores, vocês vão receber em casa 35 imagens. Dá pra fazer muitos trabalhos lindos. Tem Nossa Senhora Aparecida, das Graças, Desatadora dos Nós, Santa Rita, São Francisco, Santo Antônio e, claro, Jesus. Também faz parte do kit Três Camisetas, uma eco bag, um stencil escrito Antes de Tudo Fé e um stencil de coração. Lembrando que vocês podem desmembrar o kit, comprar somente os adesivos digitais, não comprar juntas camisetas, o que vocês quiserem. Mas eu acho que quando a gente fornece pra vocês um kit completo, é muito mais fácil pra você começar a trabalhar. E a nossa vitrine do artesanato é uma mãezona, ela parcela pra vocês. Vamos lembrar, comprou hoje, frete grátis, o que já é uma grande economia e leva de presente quem comprar hoje, que é dia de lançamento aqui no programa. Uma linda sacola vitrine, aprenda e faça. Mas eu quero comprar pra ontem! 0800-380-2000, que é Ricoach, que é um facilitador, já vai direto no WhatsApp da vitrine. E o WhatsApp da vitrine é o 11-966-33-5510. E esses meninos são até um milhão! Como o número infinito, a nota infinita que for! Olha que coisa linda! Não ficou bonito? Olha, eu tô tão contente com vocês que eu vou terminar aqui, como se eu fosse... Eles falam, que recheio de sanduíche, é recheio de um doce! A bolacha do chocolate é o recheio. Ah, no Instagram tá Luiz Moreira ou Irã Silva? Luiz Moreira, ateliê Luiz Moreira. Luiz com S. Isso aí, pessoal. Obrigada, vocês arrasaram! Nosso carinho gigante chegando aí, obrigada, Brasil! Luiz Moreira, ateliê 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 Luiz Moreira,